Então vai ter muita novidade bacana. Mas diga lá, Carlito, o que você queria falar nessa sua participação de 10 minutinhos? Então, Pedrão, vamos discutir aqui um pouco sobre o chororô do mito, né? O mito tá choramingando aí o tempo inteiro, né? Dizendo que pra pessoas próximas ele tem alegado que tá com depressão profunda. E eu poderia até ter empatia com o Bolsonaro, mas a gente precisa lembrar que é o Bolsonaro. Então quando a gente lembra que é o Bolsonaro, até a gente que é bonzinho, o coraçãozinho faz assim, hum... Esse aí, pode ficar tranquilo esse Deus perdoa esse Deus não vai fazer nada contra não, né? E o que tá acontecendo com o mito? Que pra mim é a grande ironia de tudo, Pedrão Zambardo. O Bolsonaro, o que é que ele critica há muito tempo? Coisa que ele fala que não deveria existir que só beneficia bandido. O que é que ele critica? Ele critica a imunidade? Não. Que só defende os bandidos, que não deveria existir isso porque só os bandidos... Sim, 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 sim. Ele tá dependendo dessas pessoas agora. Os direitos humanos. E olha que ironia, Pedrão Zambardo. Quem vai salvar o Bolsonaro a partir do dia 1º de janeiro são os direitos humanos. Porque ele vai ter direito ao julgamento. Chora não, bebê. Chora não. Que o fumo nem entrou ainda. Chora não. Mas foi patético isso mesmo, né? E eu notei uma coisa esquisita dessa cerimônia, que assim, dá uma olhada na expressão corporal dele e da Michelle. A Michelle tá impassível. E eles têm, assim... Eles estão juntos ali como casal, mas eu tô com a impressão que, assim, ele tá levemente isolado ali naquele evento das Forças Armadas. Exatamente. Ele tá estranho. A impressão que daí é que brigou com todo mundo. E... E tá numa situação... Na própria cerimônia da Aman, que foi há uma semana, uma semana e pouco, acho que quase duas semanas, é o Mourão instando ele a falar e ele não fala. ele não se expressa. É... A impressão que dá que tá morrendo de medo mesmo, tá achando que... Acho que tá achando não, né? Tá sabendo. Eles sabem, Pedro. Eles sabem que vão fazer alguma coisa. E eu preciso trazer até um ponto importante aqui, porque tem muita gente falando Carli, é mentira que o Bolsonaro será preso porque ele não tem nenhuma condenação. Só que aqui a gente precisa lembrar que existem algumas condicionantes pra que o indivíduo seja preso mesmo sem... Ô, meu Deus, o bichinho... Ah, é o Bolsonaro. Não dá pra ter pena dele, não. Só pra... Pra que a gente voltar a ser... Brincadeiras à parte, mas falando sério, Pedro. Existem algumas condicionantes que o Código de Processo Penal estabelece para prisões preventivas. Ou seja, mesmo o indivíduo que não foi condenado ainda pode ter a prisão preventiva decretada. Se eu não me engano, pra que eu não seja injusto, o Eduardo Cunha ficou preso por prisão preventiva. Se eu não me engano, eu posso consultar pra não passar informação falsa. Eu vou consultar aqui pra você enquanto você fala. Mas quais são as condicionantes aí? Por exemplo, se o indivíduo investigado significar um risco para o andamento do processo. Se ele estiver atrapalhando o processo ou mais, se ele representar risco de fuga. E a gente precisa lembrar, Pedro Zambarda, que teve uma certa família que, algumas semanas atrás, deu entrada em um pedido de cidadania italiana. Porque o Bolsonaro tem ascendência italiana. Olha o que você está falando aqui. Olha aí, prisão revogada, né? Mas continuaram a presa. Ele foi preso por prisão preventiva. Tanto que o Cunha, apesar dele ser esse bandido que ele foi na presidência da Câmara, ele foi um dos caras que fez uma oposição enorme ao Sérgio Moro e à justiça do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ele foi preso pela Operação Lava Jato, pelo TRF-4 que condenou o Lula naquelas circunstâncias muito bizarras, né, Calito? Pois é. E aí, no caso da prisão preventiva, para que a gente deixe bem claro aqui, se eu não me engano, Pedro, está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Se você quiser abrir aí também, a gente explica aqui rapidinho. Só para que a gente comece a espalhar essa informação. Artigo 300 e? Desculpa, eu não peguei. 312, se eu não me engano, do Código de Processo Penal. E aí tem muita gente falando ah, não vai acontecer nada porque no Brasil, isso e aquilo. Gente, o Gabriel Monteiro ainda está preso, só para vocês lembrarem. E vai continuar, tá? Hã? E deve continuar. O Daniel Silveira ficou quase um ano preso. Né? Já foi chorar, mingar, que se arrependeu e tudo mais. E olha que interessante, o Daniel Silveira tem alguma condenação contra ele? O Gabriel Monteiro tem alguma condenação contra ele? Não tem, olha aí. Tá ali, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada, se puder aumentar um pouquinho, Pedro, aí. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado. ou seja, ter o Bolsonaro solto pode representar um risco para a investigação porque ele pode destruir provas, ele pode ameaçar testemunhas, ele pode tentar fugir se pede a prisão preventiva. Carlito, e qual é o tempo da prisão preventiva? Não tem, ela pode ser, ela pode ficar sendo, né, como é que se fala? É indeterminada ali por um período, e sendo solucionada de novo. Então, assim, diferente da prisão temporária que dura em média 30 dias, né, no máximo, se não me engano, 30 dias, a prisão preventiva, ela pode ser decretada a qualquer momento. Então, ele pode sair da presidência no dia primeiro e no dia três alguém simplesmente falar prisão, decreta prisão preventiva porque ele agora está tentando, já se sabe que ele está tentando destruir provas. Entendeu? Então, pode acontecer essa decretação da prisão preventiva dele a qualquer momento. Eu vou ser honesto para você, Pedro. Se tem uma pessoa mais do que eu e do que você que sabe da prisão do Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro.